passado, presente e futuro será que muita coisa mudou? será que foi tudo sempre assim? vamos fazer uma viagem no tempo e voltar ao ano de 1808 na roda, meu amor, tivemos que sair de Portugal e estamos indo para o Brasil não tô chumeta, por que tá na pressa? porque as tropas de Napoleão estão se aproximando mas temos medo de pra mim fazer sentido a gente foca temos que ter respeito para enfrentar a gente vai enfrentar! por que ele? aquilo que eu pensei que ele disse ela só tava com a imagem dela ele é idiota dele é bom falar não, sem contar que ela não se matou aquele da barriga tá bom mamãe já sei que a senhora não tem medo de pôr nas mãos vem cá, gente não é aqui, velho da Inglaterra, é claro você acha que nós teríamos dinheiro em comprar um rabinho nesse lugar? mas talvez precisar caso deと思います não tem medo de pôr nas mãos mas você não tem medo de criar? olha mas você mas eu vou chegar sim no Brasil pareça com essa um turbante que ninguém perceberá Depois que Carlota desceu do navio com o turbante enrolado na cabeça, a maioria das mulheres que aqui viviam passaram a usar também, como moda da época. Vamos agora adiantar um pouco para o dia 28 de agosto de 1961. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.